É com muita alegria que damos início a mais uma mesa redonda da quarta edição do seminário Saberes dos Cocais, na FLICT, a Feira de Literatura, Cultura e Turismo da Região dos Cocais. Eu sou o Júlio Mar Silva, jornalista aqui da cidade de Caxias, e vou mediar aqui esta mesa que tem como tema Propostas e Caminhos para a Educação em Tempos de Pandemia, onde nós vamos receber duas mestras e, coincidentemente, duas secretárias que vão tratar sobre temáticas importantes. E a gente vai conhecer um pouco agora sobre a da Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias, a professora mestra Ana Célia Damasceno, mestra em Ciências da Educação pela Universidade de São Lourenço, Portugal, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão, atuou como professora de Filosofia das Escolas de Ensino Fundamental e Médio das Redes Municipal e Estadual do Maranhão, professora de Métodos e Técnicas de Pesquisa Científica da Faculdade do Médio Parnaíba, também coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade do Vale do Itapecuru e superintendente do programa Gestão Nota 10 do Instituto Ayrton Senna, pelo governo do estado do Maranhão. Tem larga experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia Contemporânea, atuando principalmente nos temas Gestão Escolar e Supervisão Educacional, Políticas Públicas Educacionais, Filosofia, Educação, Sociedade e Meio Ambiente, Educação de Jovens e Adultos e Metodologias Educacionais. É secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias, desde o ano de 2017. Também vamos receber nesta mesa a professora-mestra Marlete de Almeida Aguiar, mestre em Educação, pedagoga, graduada pela Faculdade do Vale do Itapecuru, com conclusão no ano de 2008, graduada em Letras Português pela Universidade Federal do Maranhão e terceira graduação em Filosofia pela UEMA, especialista em Libras Português, Tradução e Interpretação, Instituto Atenas em Mídias na Educação pela Universidade Federal do Maranhão, em Educação e Direitos Humanos, também pela Universidade Federal do Maranhão, Psicologia da Educação pela UEMA, Psicopedagogia Clínica e especialista em Docência do Ensino Superior pelo IESF, tem especialização também em Neuropsicopedagogia, atuou como professora do Ensino Fundamental na Escola Antonieta Castelo, ministrando a disciplina Língua Portuguesa, além disso, tem trabalho no curso de Formação Continuada Docente, com as disciplinas Metodologia de Educação Especial, AEE, Produção de Textos, TCC, na rede APAI do Estado do Maranhão, atuou como coordenadora estadual de Educação e Práticas Inclusivas, tem também experiência em Letras, Filosofia, Pedagogia, assim como também Educação Especial e em Tutoria, EAD e Diversidade na Escola. Atualmente, a Secretária Municipal de Educação da cidade de Aldeias Altas, Maranhão. E nesta quarta edição do Seminário Interdisciplinar Saberes dos Cocais, nós vamos iniciar com a professora Mestra Anacélia Damasceno, Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias, falando um pouco sobre essas propostas e caminhos para a educação em tempos de pandemia. Cumprimento aqui a secretária e com você. Nós vamos só, lembrando que a gente vai dividir em tempos de 20 minutos para cada secretária falar um pouco sobre essa temática e logo depois a gente volta com algum questionamento. Olá, boa tarde. Boa tarde, Julimar. Obrigado pela apresentação. Quero cumprimentar aqui todas as pessoas que nos assistem pela rede mundial de internet, todas as pessoas que participam do Seminário Saberes dos Cocais durante a Feira de Literatura, Cultura e Turismo da Região dos Cocais, a FLICT, a nossa FLICT em Caxias. Esse tema para a gente é muito peculiar, propostas e caminhos para a educação em tempos de pandemia. E eu acrescento um friso pessoal. O pós-pandemia, os limites, os desafios e as possibilidades pelas quais nós passamos. E estamos passando ainda porque ainda não vencemos, de fato, essa pandemia. Quero inicialmente colocar para vocês a importância de alguns efeitos que a pandemia causou a Covid-19 na educação básica. E isso ocasionou alguns limites muito pessoais, eu diria, para todos os nossos companheiros, professores, alunos e família. O objetivo desse momento aqui é analisar esses efeitos que a pandemia causou no ano de 2020 e o que ela ainda pode causar de 2021. Mesmo com a retomada às aulas presenciais, nós ainda teremos muitas mudanças. Muitas coisas serão de redirecionadas. Muitas formas de trabalho também serão redirecionadas. E aqui eu quero dizer que a gente vai fazer esse trabalho, esse momento aqui, essa apresentação, à luz da Laurence Bardam, que coloca para a gente a importância de utilizar o trabalho da educação, mas também com a visão psicossocial, Julimar. Porque o que essa pandemia causou, para além dos efeitos da educação, ela também causou efeitos psicossociais nos nossos educadores, nos nossos alunos e nas famílias também. Porque, de alguma forma, o ensino-aprendizagem, ele depende inteiramente dessa relação que existe entre professor e aluno e isso faz com que a educação seja ou não um direito resguardado. Se essa relação é quebrada, é claro que atinge o ensino-aprendizagem e, de alguma forma, ela foi quebrada. Ela foi quebrada pela pandemia, ela foi quebrada pelas ações, pelas instituições, talvez até pela falta de instituição de políticas públicas voltadas para o momento da pandemia, dentro da educação. E eu até atrevo-me a dizer pelas políticas públicas voltadas para a saúde no Brasil. Então, isso, para mim, é uma forma que a gente encontra e de estar aqui colocando, para todos que nos assistem, a importância de políticas públicas voltadas para a educação, mas voltadas para o povo, para o todo. Não apenas para a educação, mas para a saúde, para a infraestrutura, porque a gente sabe como foi importante a ciência no momento de encontrar uma forma, uma fórmula, de um imunizante que pudesse fazer com que o nosso povo pudesse ser imunizado, pelo menos, de alguma forma, para que a gente pudesse se sentir capaz de retomar o trabalho. Então, apresento aqui para vocês um pouco da introdução desse nosso trabalho, desse nosso estudo, levando aqui em consideração a Constituição brasileira. Eu apresento a vocês o artigo 206 da Constituição Federal, que fala que o ensino deve ser ministrado com base nos seguintes princípios. São muitos os princípios da nossa Constituição Federal, mas eu apresento três deles aqui, que para mim são cruciais. O inciso 1, que é a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. O inciso 4, que é a gratuidade e o ensino público em estabelecimentos oficiais. E o inciso 7, que é a garantia do padrão de qualidade. Esses três incisos, para mim, eles são a base desse artigo 206. Quando a gente pensa em igualdade e de condições para o acesso e permanência na escola, nós aqui podemos depor contra esse inciso duas palavras importantíssimas, que é o acesso e a permanência. Ora, se é garantido pelo Estado o direito à criança a ter acesso à matrícula e, de alguma forma, a permanência dessa criança na escola, então, na verdade, esse seria um artigo moral, moral, em relação à vida dessa pessoa. Então, se já é garantido esse direito, por que as crianças não teriam direito a essa educação? E, de fato, por que as crianças não tiveram direito à educação no momento da pandemia? Por que os fechamentos das escolas foram tão importantes, aconteceram para salvar vidas, mas, de alguma forma, falharam? E falhamos, porque a gente precisa muito ainda adotar as escolas de estrutura para que a educação, de fato, aconteça. É claro que a maioria das prefeituras, a maioria dos estados e regiões do nosso país e do mundo inteiro agiu da melhor forma que pôde agir. Aqui em Caxias, nós constituímos e construímos várias formas, várias metodologias de chegar até esse aluno. Aulas remotas, aulas online, ensino híbrido, todas as formas que nós encontramos. Mas, de alguma forma, nós ainda não conseguimos dar esse mesmo acesso, essa igualdade no acesso para todos, porque a gente sabe que não conseguimos acessar a todos. O quarto inciso, quando fala da gratuidade do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, e eu diria que esse, Julimar, é um dos incisos que mais me chama a atenção, principalmente porque, se nós sabemos que o ensino público, ele é gratuito, a gratuidade do ensino público, nós podemos também nos remeter à ideia de que, se eu pago os meus impostos, se as famílias pagam impostos, elas têm direito à gratuidade do ensino e à melhor escola possível. E a gente sabe que o brasileiro, a maioria dos brasileiros, paga os seus impostos religiosamente. Então, é interessante que esses impostos, eles sejam transformados, eles sejam veiculados para a educação, a saúde e toda a infraestrutura que o município mais necessita. O outro inciso, o sétimo, que é a garantia do padrão de qualidade, nos remete à ideia de que, se eu tenho uma igualdade de acesso e permanência, se eu tenho um ensino gratuito, sendo ofertado nas escolas públicas, municipais, estaduais, eu preciso que essa garantia também tenha um padrão de qualidade. Eu não posso ofertar às famílias dos trabalhadores qualquer tipo de ensino. Ao contrário, eu preciso ofertar o melhor ensino, um ensino de qualidade, para que essa criança também possa entender que ela faz parte, que ela é cidadã daquele município e tem direitos a serem otorgados e serem, de alguma forma, validados para que ela cresça e se desenvolva na sua cidade. Bom, mas é claro que tudo isso nos leva a situações que nos chamam a atenção durante a pandemia. E algumas dessas situações que nos chamam a atenção, vendo pelo lado desses incisos, o que nós vimos acontecer durante a pandemia em 2020, desde março, quando chegou ao Maranhão, essa pandemia e devastou todas as crianças das escolas. Nós encontramos algumas consequências muito fortes na educação. Algumas delas que talvez nós nunca consigamos transformar, mudar essa realidade. Primeiro foi o fechamento das escolas. Todas as escolas foram fechadas, as crianças foram para suas casas num primeiro momento. Num segundo momento, já se começa a pensar o que fazer, como fazer para que essas crianças não fiquem sem aula, já que a pandemia, que era apenas uma quarentena, passou a ser um ano e oito meses, como nós estamos aqui. Depois veio a suspensão para o ensino presencial. Houve uma suspensão do ensino presencial, porque as escolas fechadas, nós não poderíamos trabalhar presencialmente com essas crianças. E claro que isso não é bom, porque a inter-relação que existe entre professor e aluno, a relação que se estabelece numa sala de aula, não pode ser quebrada. E essa suspensão do ensino presencial ocasionou consequências graves para todos nós e para o futuro. Ocasionou nesse momento, mas as sequelas ainda acontecerão ao longo de dez anos. No mínimo, nós teremos aí problemas em dez anos. Ensino emergencial, remoto e híbrido. Foi outra consequência da Covid-19. Essas consequências todas levaram, e eu diria aqui, com todas as letras, ipsis literis, que a gente teve, ocasionou as desigualdades sociais, apenas aumentou. Ampliou as desigualdades sociais. Nós ampliamos as desigualdades em relação ao social e educativa. A criança que não é de uma classe social um pouco mais avantajada, é claro que essa criança sofreu mais. É claro que a criança que estuda em uma escola particular e está tendo aula remota, híbrida, no computador, online, é muito diferente de uma criança que estuda na escola pública. Uma outra acentuação foi o acesso aos recursos tecnológicos. Quantas crianças da educação do município têm acesso à tecnologia? Quantos pais têm? Então, nós precisávamos ter nos preparado para essa pandemia, mas ninguém sabia. Então, o governo federal, mais uma vez, entra, e deveria ter entrado com a política pública mais acentuada em relação às tecnologias. A educação conectada, que nós esperávamos o programa, já estava andando, mas andando a passos de tartaruga, precisava ser acentuada em todos os municípios brasileiros e não foi. Então, esse acesso aos recursos tecnológicos também foi um grande entrave para que o ensino pudesse acontecer. Uma outra acentuação nessa desigualdade foi as limitações ao acesso e ao conhecimento. Aquela criança que tem necessidade de aprender um pouco mais, porque ela tem mais dificuldades, ou então aquela criança que tem deficiência e não teve o atendimento das suas necessidades especiais e, claro, não teve o atendimento ao ensino, essa criança teve muito mais desigualdade. Ela foi muito menor, menos atendida. Isso tudo faz parte de um processo, um processo educativo, epistemológico, construído de uma forma, que eu poderia dizer, de uma forma muito triste, trágica para nós brasileiros. Porque se nós observarmos outros países, como o Canadá, que logo adentrou para o ensino tecnológico, porque lá a internet é muito diferente, lá o acesso às estruturas tecnológicas são diferentes, claro que eles conseguiram avançar. E nós? E o Maranhão? E o Brasil? E quantas cidades menores que Caxias? E quantas cidades menos desenvolvidas? Então, para tudo isso, nós, tudo isso, especialmente aos estudantes das camadas populares, causou muito mais desigualdade, acentuou as desigualdades sociais. Porém, a gente costuma dizer que essas desigualdades sociais só tem uma forma de nós vencermos como secretários de educação, como administradores públicos, é focar na relação entre a docência e a apropriação do conhecimento. Eu preciso acentuar isso, eu preciso fazer com que isso aconteça na educação de Caxias. Como secretário, através da própria equipe de secretaria, dos nossos colegas, companheiros professores, dos gestores escolares, nós focamos na nossa proposta curricular de Caxias, elaborada em 2018, indo ao Conselho Municipal, sendo aprovada pelo Conselho Municipal de Educação em 2019, essa proposta foi o nosso ápice, ela foi a nossa tábua de salvação, para que a gente pudesse acompanhar os nossos colegas professores, acompanhar os conteúdos mais significativos e de alguma forma fizesse com que as crianças pudessem aprender. E eu faço uma pergunta a todos vocês que nos assistem agora, como ensinar então remotamente em tempos de pandemia? Como é que a gente ensina? Como é que a gente faz parte da vida da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso, que estuda na EGE e não tem acesso à internet ou não tem acesso a um smartphone? Como fazer isso? Pois bem, a CEMEC de Caxias tentou, de todas as formas, propor e propôs, com muita garra, um novo trabalho, através de debates. A primeira coisa que a gente pensou foi diálogos, vamos fazer pequenos diálogos à distância, claro, com todos os nossos diretores, com as nossas colegas professores, para que a gente pudesse buscar elementos para constituir uma forma de trabalho que pudesse chegar até os alunos que talvez não tivessem tanto acesso quanto outros. Cada escola foi uma realidade, cada espaço foi uma realidade, cada bairro, cada espaço que eu digo, o campo e a cidade, cada um teve uma forma de trabalho diferente. E uma estudiosa chamada Chakizuk, ela diz o seguinte, propôs a exposição e o debate de elementos que nos permitam pensar nas possibilidades do encontro entre professor, aluno e conhecimento em um contexto diverso da sala de aula. Esse livro da Chakizuk já é um livro pensando na pandemia, pensando nesse momento de pandemia. então existe uma pergunta no ar a partir disso. E como será o currículo futuramente? Nós vamos ficar com esse mesmo currículo ou a Chakizuk já está nos dando aqui uma pretensa ideia do que será o novo currículo. Há professor, aluno e conhecimento em um contexto diverso da sala de aula. Quer dizer, um contexto diferente daquela sala de aula antiga, daquela sala de aula onde as carteiras ficam todas arrumadas, enfileiradas. Há, pois, uma nova forma de se pensar a educação, principalmente depois da pandemia. Bom, e aí, como fazer esse ensino remoto? Como trabalhar dessa forma para que a gente pudesse dar essa possibilidade aos nossos alunos? a falta do acesso aos recursos necessários para o acompanhamento das aulas remotas, a contraposição entre o ensino presencial e a educação à distância e a pretensa qualidade daquele em detrimento desse outro, tudo isso nos provocou, como educadores. Quantos educadores tiveram que aprender a utilizar a tecnologia? Quantos educadores precisavam, de alguma forma, aprender a utilizar um smartphone ou mexer num computador para que ele pudesse acessar uma aula ou até criar uma aula no Google Meet, no Classroom? Então, foi necessário que o professor também se adequasse nesse momento. E, é claro, que a SharkZook, já analisando tudo isso, trouxe para a gente uma nova ideia, uma nova proposta. A Secretaria de Educação para esse momento de pandemia, ela é de um ensino que reconheça o professor e o aluno como sujeitos, tanto do processo de ensino quanto do processo de aprender. Então, nós não estamos apenas para ensinar, nós professores, nesse momento, nós estamos também e sempre estivemos, diga-se de passagem. Porém, nesse momento, mais que nunca, nós precisamos entender a importância de aprender nesse trabalho. Bom, algumas propostas foram concluídas por todos nós na Secretaria Municipal de Educação. uma delas foi o nosso programa Agenda Escolar Municipal, foi criado pensando em dar diretrizes para que os gestores, professores e família pudessem participar do ensino remoto, mas de uma forma que ele pudesse aceitar que ele também tem limites e nós também, enquanto Secretaria, tínhamos limites naquele momento. essa interação entre o professor e o aluno é algo precioso, que demanda uma atenção muito especial, que demanda uma atenção especialíssima nessas experiências. É claro que tudo isso foi visto e hoje o nosso programa municipal, Agenda Escolar, tem dado as diretrizes e os nossos necessários para que as escolas possam avançar no ensino remoto, híbrido e no ensino online. Outros autores, muitos autores nós estudamos para que a gente pudesse chegar a esse ponto. Algo que nos chamou muita atenção foi a Agenda 21 da ONU, quando ele disse que o desenvolvimento das competências na pandemia era necessário. Fato esse que levou a todos nós, enquanto educadores em Caxias, a tentar incluir na educação esses alunos que de alguma forma precisam de uma inclusão diferenciada, que são os surdos, que são os cegos, eles precisavam de atendimento. Então as famílias foram chamadas nesse momento para essa conversa. Claro que tudo isso feito à distância de uma forma online, através das escolas. E aí eu chamo a atenção mais uma vez e faço uma nova pergunta, deixo no ar aqui uma nova pergunta para todos que nos assistem. Como será e como deveria ser a educação daqui a cinco anos? daqui a dez anos, a vinte anos? Como é que a gente pode preparar nossos alunos para essa realidade que eles viverão futuramente? Claro que nós também, mas esses alunos, eles terão uma nova vida, eles terão uma vida diferenciada, um ensino diferenciado. E como a gente vai preparar esses alunos para daqui a dez anos? Precisamos pensar nisso. E aí eu remonto aqui à questão das alterações curriculares. é preciso autonomia, empregabilidade ou empreendedorismo nas escolas. Nós vamos precisar chegar a esse ponto. Nós vamos precisar chegar à cidadania global. Nós não somos mais o cidadão de Caxias, nós somos o cidadão do mundo e esse cidadão do mundo precisa enfrentar esses riscos. Os riscos do retorno às aulas presenciais. O risco de não termos políticas públicas federais voltadas para todo o Brasil. o risco que nós temos é muito grande. Mas nós precisamos acreditar e quem sabe até fazer isso virar uma luta, uma luta de classe, uma luta da cidadania de cada estado. Bom, o programa Agenda Escolar Municipal, ele enveredou também por outros lados. Quando nós vimos que nós não tínhamos a formação necessária para os professores nas áreas tecnológicas, nós resolvemos criar o ProServi. O ProServi que iniciou desde 2017, mas ainda engatinhando, nós resolvemos colocar ele um pouco mais em ação. E transformamos hoje o ProServi no maior programa de formação de servidores que Caxias já teve. Hoje, todos os nossos funcionários passam não apenas pela educação tecnológica, mas eles também passam pela educação em libras, para que a gente possa atender de fato essas necessidades especiais que tanto a gente tem em todo o Brasil, em toda a cidade, em todos os lugares. Quero ainda falar para vocês um pouco, sei que o nosso tempo já está terminando, já estão me dizendo aqui, mas esse cenário de limites na educação, ele ocasionou alguns conflitos também, conflitos de ideias, de interesses, de ideologias, conflitos de leis, enquanto a cidade de Caxias tentava avançar, talvez o governo federal não estivesse com a mesma intenção, com a mesma intensidade, talvez fosse necessário criar políticas públicas que viessem atender a região, por região, e não atender de um nível federal que acaba não atendendo, porque a realidade de cada município, de cada estado e cada região é diferente também. Também esses limites nos levaram a uma disputa de poder. E agora, cadê as políticas públicas da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde em relação à educação? O que fazer? O que fazer para que os nossos professores possam atender? E aí logo surgiram a ideia da vacina para o professor como uma necessidade básica, como aquele grupo de interesse que também tinha direito a ser do grupo de interesses, dos primeiros grupos logo a ser vacinados, além dos médicos, enfermeiros que trabalhavam diretamente com a COVID. Então, tudo isso foram os limites que nós fomos vivenciando e vivendo e, claro, Caxias, de alguma forma fez com que nós aprendêssemos juntamente com todo o executivo municipal, todo o legislativo e isso foi tomando, graças a Deus, uma nova roupagem. Coloquei aqui a ideia de concluir, mas para não concluir esse momento. Nós temos ainda muito a discutir esse tema. Então, considerando essas desigualdades educativas e sociais, não só em Caxias, mas no Maranhão, no Brasil inteiro, presentes na educação básica, presentes no ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, nós precisamos superar tudo isso com políticas públicas. Só se supera dificuldades, desafios com políticas públicas governamentais. Políticas públicas que vêm atender as possibilidades e desafios, claro, com muita dedicação de todos, dedicação de todos nós professores, de todos nós do executivo, mas também do poder público a nível federal e estadual que tanto nós necessitamos. Também digo que a gente precisa fazer uma reforma estrutural do sistema de ensino o quanto antes, compreendendo no âmbito de uma proposta de gestão pública e democrática comprometida com o direito à educação para todos e uma educação humanizadora, não apenas uma educação de disciplinas, um ensino de disciplinas. precisamos também fazer imediato um estudo diagnóstico aprofundado por toda a gestão escolar, pelos técnicos da secretaria, pelos educadores e pela família. Retomar o nosso comitê gestor e educação nas escolas para que a gente possa propor as condições de trabalho, propor o ensino propriamente dito e de alguma forma fazer com que essas crianças retomem as atividades presenciais, mas retomem com cuidado, segurança e de alguma forma também possam aprender. Criar as possibilidades para que a gente possa voltar à nossa matriz curricular, que a gente possa voltar através das reuniões formativas com as famílias, através de um processo de retomada de construção de conhecimento e, sobretudo, que articule as características socioculturais de cada localidade. Quero deixar uma frase aqui do nosso grandioso mestre Paulo Freire que diz que a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem também. Não pode temer o debate, a análise da realidade não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Nós precisamos acreditar na educação, mas em educadores, em pessoas, em famílias e alunos corajosos que sejam capazes de lutar por aquilo que é o bem comum e coletivo. Nosso muito obrigado. Ok, muito obrigado à Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias, Ana Célia Damasceno. Nesta mesa redonda nós estamos conversando um pouco sobre a temática Propostas e Caminhos para Educação em Tempos de Pandemia. Vale destacar que estamos no Seminário Saberes dos Cocais e só lembrando aqui do programa Educa Caxias que é desenvolvido na TV e rádio. Muitos alunos e profissionais da educação estão promovendo a educação em tempos de pandemia em Caxias por meio desse programa que é exibido na televisão e no rádio no município. Agora, quem faz uso da palavra também por 20 minutos é a professora Mestra e Secretária Municipal de Educação do município de Aldeias Altas professora Mestra Marlete de Almeida Guiar. É um imenso prazer participar desse evento é a segunda edição que eu estou representando a nossa participação na Flick de Caxias e é um momento de muito prazer. falar em educação sempre é prazeroso principalmente num momento que nos remete grandes reflexões que é essa educação em tempo de pandemia. Nós estávamos em um processo educacional que necessitava de algumas ações de algumas melhorias e no início logo do ano letivo de 2020 fomos deparados com a informação que as escolas iriam fechar como já mencionado temporariamente seria uma quarentena e todos todos que fazem a educação tinha na certeza que seria um momento rápido que logo estaríamos retornando as nossas escolas e nessa espera passaram-se 90 dias e não sabíamos como proceder e passamos o mês de março de abril maio em junho deu-se a necessidade de retornarmos de alguma forma agora veja o quanto é importante retornar sem termos um direcionamento o que fazer como fazer como assistir esse aluno que vem de uma vulnerabilidade social muito grande todos nós sabemos que o público a maioria do público-alvo das escolas públicas municipais são pessoas de baixa renda são pessoas que não tem condições de ter acesso às tecnologias também ficou bem provável que os nossos professores estavam muito iniciantes nesse momento precisava haver um chamamento uma formação uma conquista eu gosto muito de usar o termo conquista porque nós tínhamos que retornar ao processo educacional mas não sabíamos como então foram discutidos diversas situações para que pudéssemos estar aí de alguma forma assistindo a família aos alunos e é importante salutar nesse momento que nós tivemos também alguns entraves a família também não estava preparada para receber o aluno em casa para fazer parte da vida educacional dos seus filhos os professores não estavam preparados para esse manuseio tecnológico que tínhamos que estar passando então vieram várias situações aulas online atividades em grupo de whatsapp videoaulas e aquilo tudo foi tornando a prática educacional mais difícil e tudo isso ainda não foi o suficiente então existiu a necessidade de nos reinventarmos e aquilo que fazíamos como prática comum na nossa sala de aula presencial que era o nosso planejamento chegarmos na sala repassarmos o nosso conteúdo assistimos ao aluno ali presencial estava muito distante nós passamos a produzir e não recebermos a devolutiva dessa produção e foram diversas discussões envolto dessa temática se o aluno estava ou não aprendendo se o aluno estava realmente fazendo as atividades e eu gosto também de mencionar a constituição federal principalmente no seu artigo 205 que fala dessa educação igualitária para todos dessa escola para todos desse processo prioritário de educação e quando nós percebemos nós já tivemos aí um diferenciamento muito grande entre o aluno da escola privada e o aluno da escola pública porque a escola privada passou a utilizar de imediato os recursos tecnológicos e a escola privada ainda está a escola pública ainda estava engatinhando muitos professores não tinham os recursos a imaginar os nossos alunos muitos pais só tinham um celular e para atender quatro, cinco, seis filhos os pais precisavam levar os seus smartphones seus celulares para o serviço e a criança passava o dia inteiro sem ter acesso às atividades porque não tinha como realizar por não ter o aparelho do celular então foi pensado diversas políticas públicas que viessem fomentar esse processo aí pensou-se vamos disponibilizar um chip mas aí o aluno e a família não tinham o celular então vamos disponibilizar um acesso à internet o problema de não ter o celular permanecia vamos então ver alguma forma de ajudar aí vamos fazer as atividades impressas mas a pandemia estava num ritmo tão alto tão severo que as pessoas tinham medo de sair e ir buscar as atividades nas escolas então nós ficávamos com os amotoados cadernos de atividades que eram impressos que tinham custeio para a escola para o município mas não chegava ao seu destino que era o aluno porque não tínhamos esse processo esse intercâmbio da família e até a escola exatamente por medo vejam só como o vírus transformou toda a realidade mundial trouxe medo angústia dores e uma perda irreparável no nosso contexto educacional hoje nós temos alunos que estão no segundo ano terceiro ano do ensino fundamental menor fundamental 1 com experiências da educação infantil sem a prática da leitura sem a prática do conhecimento sistematizado da vivência dos anos iniciais porque esse aluno ele estudou em 2019 e como recomeçar como fazer com que possamos voltar para a escola ver a escola com os olhos da esperança como fazer essa esperança na nossa rede educacional e aí nós tivemos que fazermos uma conquista uma escuta pedagógica eu menciono aqui que no município de aldeias altas nós estamos numa gestão nova iniciamos agora em janeiro e não e não tivemos essa continuidade de informações então foi tudo um recomeço é um recomeçar educacional dentro de um período de esperança de como começarmos e aí nós vivemos esse dilema vamos retornar não vamos como retornar e aí nós vamos buscando diversas possibilidades primeiro um atendimento assistencial aos profissionais da educação não somente ao professor mas aos nossos vigias zeladoras a gente administrativo digitadores também aos professores gestores coordenadores a comunidade escolar e as práticas que nós estamos vivenciando elas são repassadas dentro de uma busca de um processo educacional que nós ainda não sabemos se ele retornará ou não o que nós temos é a necessidade a educação ela sempre foi vista como prioridade e ela passou a ser essencial então a partir daí colocou-se o grupo dos profissionais da educação para vacinação como um elo de vontade de voltarmos às escolas a trazer vidas às escolas quem teve a oportunidade de ir às escolas e ver as salas vazias ver a escola parada sem o som da vida sentiu aquela dor aquele vazio que é vivenciar uma escola sem a sua principal vida que são os estudantes e como recomeçar um dos grandes dilemas hoje nosso secretários municipais é exatamente estruturar esse retorno tem a ver esse ataque diretivo de que vamos retornar num momento que ainda não é possível ou como retornar então nós temos aí diversas possibilidades então dentro de um relato de vivências lá da nossa cidade a primeira coisa que nós fizemos foram as escutas pedagógicas nós passamos a ter momentos virtuais com os profissionais da educação com os professores para ouvi-los quais eram as angústias o medo as dúvidas e como poderíamos sanar em parceria tudo isso para podermos voltar gradativamente porque a educação ela não pode parar o mundo ele não parou mas nós temos que buscar uma forma responsável e eficaz desse retorno e o que nós temos hoje nós temos um grande problema que eu acredito como mencionado pela nossa colega Nacélia em 10 anos talvez nós teremos aí minimizando o estrago que foi colocado porque hoje nós temos uma educação fragmentada nós temos alunos saindo dos anos finais do ensino fundamental sem os conhecimentos básicos de leitura interpretação de escrita e tudo isso decorrente do que decorrente de uma educação que parou e parou de uma forma brusca nós trabalhamos no dia 18 de março o dia todo normalmente a partir do dia 19 tudo parou e esse parar ele veio com aquela esperança que serão poucos dias mas na verdade são vários dias meses e é tudo isso colocado dentro de uma vivência que nós tivemos perdas dores tristezas tem pessoas ainda acamadas temos professores que estão com a saúde mental muito abalada por isso também é uma prática nossa fazermos agora nesse mês de setembro um projeto que é um programa que nós estamos colocando agora em rede da saúde mental dos profissionais da educação no qual esses profissionais serão assistidos pelos nossos psicólogos para que possamos pelo menos acalmar direcionar os nossos profissionais para que eles não vejam as escolas como um campo minado mas que eles vejam a escola de uma forma de um novo recomeço é importante mencionar aqui que precisamos recomeçar então dentro dessas práticas nós criamos também o projeto intervir esse projeto ele vem minimizar as perdas educacionais que tivemos durante esse um ano e meio fazendo com que o aluno tenha um auxílio não é uma aula de reforço mas que ele tenha que ele seja assistido com profissionais especificamente na área de linguagem para que melhorem o seu fluxo de leitura e escrita também no nosso município nós criamos uma uma portaria que normativa as aulas remotas dentro de uma logística organizacional de jurisprudência porque estava muito solto umas escolas entregavam atividades mensalmente outras escolas de quinzenal não se tinha uma devolutiva do aluno e existiu muito aquela dúvida reprovar ou não reprovar quando o município passou a normatizar nós passamos diretrizes ao nosso quadro e essas diretrizes auxiliaram bastante e dentro dela quando foi no mês de julho nós passamos a ter os plantões pedagógico presencial no qual o professor que não era do grupo de risco e que se sentisse confortável estaria vindo à escola uma vez na semana para atender seria o tira dúvida presencial a família que desejasse iria na escola receber as atividades e o professor estaria ali para tirar as principais dúvidas das atividades nós trabalhamos de forma com atividades remotas e com atividades em grupos de whatsapp nossa realidade ainda não dava para trabalhar o híbrido que é o professor na escola para um grupo e os outros em casa assistindo ao mesmo tempo então nós temos atividades impressas que são recebidas nas escolas e aquelas escolas que tem condição fazem as atividades online nos grupos de whatsapp pelo google meet entre outras possibilidades de ensino e quando nós fizemos esse plantão pedagógico semanal presencial nós tivemos uma melhoria significativa dentro das devolutivas dos alunos então se quando fizemos o comparativo do primeiro bimestre para o segundo nós percebemos que um grupo maior de alunos passaram a participar e que esse apoio do professor junto à família junto ao aluno foi eficaz foi gratificante então nós temos aqui diversas possibilidades poderíamos estar aqui mencionando mas o que é importante são as formações primeiramente ofertar uma formação para que o professor aprenda ou pelo menos melhore estimule o manuseio e a utilização dos recursos tecnológicos que são diversos e essa prática ela será contínua mesmo retornando presencialmente às nossas escolas às nossas aulas ainda serão necessário termos a utilização dos recursos tecnológicos para que possamos dar as nossas continuidade olha veja como as coisas são interessantes até 2019 nós brigávamos quando víamos um aluno com um celular na sala de aula e 2020 veio te dizer que você precisava desse recurso para poder aprender então quanto é necessário as tecnologias hoje as práticas nas práticas educacionais hoje nós não temos mais como fazer educação sem os recursos das tecnologias e o que devemos fazer formação fomentar a formação para os nossos profissionais da educação oportunizar parceria com as instituições que possam auxiliar nesse processo e buscar utilizar os meios tecnológicos como as lives para dar continuidade ao nosso processo o que é importante Julimar é que temos que nos reinventar e esse reinventar ele te possibilita criar hoje nós temos atividades belíssimas que os profissionais da educação passaram a utilizar depois da necessidade de buscar o novo por isso que eu gosto de mencionar bastante uma frase que é é tempo de transformar conhecimento em ação o conhecimento ele existe isso é fato agora vamos transformá-los em uma forma de multiplicar e buscar experiência e trocarmos experiência não é feio os professores dizer que não sabem é feio ele não saber e não buscar aprender e é essa nossa prática buscar sempre muito bem muito obrigado nós estamos nessa mesa redonda discutindo exatamente a temática propostas e caminhos para a educação em tempos de pandemia a gente observa que vocês fizeram um diagnóstico aí da situação em que vocês estão vivenciando durante a pandemia eu vou fazer um questionamento aqui e as duas podem responder as duas secretárias porque são realidades acredito que muito parecidas porque afetaram a educação do país inteiro nessa situação uma das grandes uma das grandes lutas principalmente dos municípios brasileiros foi tentar diminuir o máximo possível ao longo dos anos a distorção idade séria é impressão minha ou a pandemia voltou a fazer com que essa discrepância voltasse a existir né porque nós já estamos no segundo ano e a impressão que temos é que o aluno como a secretária de educação de aldeias altas destacou a impressão que dá é que o aluno de 2019 ele não acompanhou o processo e ele está com a cabeça em 2019 ainda a impressão que dá é essa vocês tentaram amenizar essa essa perda com as aulas remotas e aí eu pergunto é um desafio fazer a eliminar a distorção idade séria agora daqui pra frente e como fazer isso as aulas remotas elas elas impactaram de que forma nesse sentido elas ajudaram de que maneira a minimizar essa essa problemática da distorção idade séria primeiramente nós não vamos ter essa distorção seriedade por que que nós não teremos porque o aluno foi aprovado o próprio governo federal o próprio ministério da educação não fez uma normativa não criou uma base legal que dissesse o que faria esse aluno ser aprovado ou não aprovado então virou uma discussão entre os estados municípios aprova ou não aprova o que aprovar o que não aprovar e acabou que se tem uma aprovação em massa automática em dois mil e vinte pouquíssimos casos foram de alunos reprovados foram aqueles que realmente não participaram o ano todo não foram porque assim foram dados diversas possibilidades avaliações simulados se o menino tivesse ido no final do ano praticamente fazer os simulados ele teria sido aprovado o que nós teremos julimar e é um fato preocupante para nossa rede são alunos com nos anos correto com conhecimentos retroativos e isso é uma problemática que nós temos que buscar uma forma ou com programas ou com políticas públicas ou com projetos para minimizarmos porque o aluno de dois mil e dezenove que era o aluno lá do primeiro ano do ensino fundamental hoje ele está no terceiro ano com aquele conhecimento mas ele conseguiu aprovação e isso é preocupante então o que é que nós temos que buscarmos metodologias estratégias que venham minimizar esse esse retardo da aprendizagem mas que faça com que o aluno não fique estagnado reprovado mas chegará um momento que se não houver esse processo organizacional esse projeto de intervenção esse aluno parará no meio do tempo ele será automaticamente estagnado pelo próprio sistema porque vai chegar um momento que o conhecimento será necessário naquele ano que ele está cursando o que nós podemos observar nesse tempo da pandemia e especialmente com relação às avaliações eu concordo aqui com a professora Marlete quando ela fala dessa questão de que a gente teve que aprovar sem nenhuma normatização do governo federal nem o conselho nacional de educação nos enviou nada na verdade os municípios tomaram por si só suas decisões então podemos reprovar podemos aprovar todo mundo ou podemos reprovar como faremos e as famílias eles têm culpa disso eles tiveram culpa dessa pandemia eles tiveram culpa de ter que ficar em casa com seus filhos e não poder acompanhar quantos pais analfabetos nós temos no Maranhão quantos pais analfabetos não acompanham seus filhos não porque não queiram mas porque eles não conseguem de fato ir de direito então acredito eu que a gente não pode de repente nesse momento se restringir ao óbvio o que a gente tem a fazer é acreditar e criar algum mecanismo que essas crianças não não fiquem atrasadas em relação ao conhecimento ao conteúdo é claro que isso vai acontecer por isso que eu eu coloquei que em 10 anos talvez a gente não consiga fazer com que isso tenha uma mudança drástica em 10 anos porque as nossas crianças elas já tem mesmo dificuldades muitas delas tem dificuldade de aprendizagem e isso tem que ser observado então em Caxias nós criamos o teste diagnóstico para poder iniciar o ano 2021 fizemos o teste diagnóstico no final do ano fizemos agora novamente no início do ano para ver como é que estava essa criança para ele poder se matricular nessa naquela série que ele estava indo avançando o que nos preocupa como nesse momento aqui como administrador público o que fazer com esses alunos que ainda continuam infrequentes não é Malete porque eles tem pais que nunca procuraram a rede pública para matricular seus filhos porque eles acham que o fato de não ter aula presencial não tem sentido nenhum então aqui nesse momento a gente faz inclusive um apelo mesmo a todos os pais do Brasil inteiro que nos ouvem agora em especial de Caxias de Aldeias Altas da região dos Cocais que procurem as escolas porque há uma necessidade premente de que as crianças estejam matriculadas para que a gente possa continuar o trabalho remoto continuar o trabalho online continuar o trabalho com as atividades xerocadas é preciso mas eu preciso de você pai que participe também com a gente que seja copartícipe desse momento aqui que não é só nosso da educação mas de todo todo mundo o mundo todinho está passando por isso bem só para que a gente possa fechar a nossa mesa algumas outras questões também perpassam os desafios da educação nós temos como trazer o aluno que se evadiu é um outro desafio e eu gostaria que vocês colocassem na fala de vocês como também a tecnologia ganhou centralidade vocês imaginam que em aproximar o profissional da educação cada vez mais da tecnologia e como oferecer uma uma formação contínua né ou seja porque a tecnologia avança em uma velocidade muito grande né quero agradecer a oportunidade de poder mediar esse momento e muito obrigado a vocês bom eu quero agradecer aqui a presença da professora Marlete secretária de educação de aldeias altas agradecer ao julimar que é a mediador dessa mesa agradecer a todos vocês que nos ouvem nos assistem parabenizar aqui o trabalho da feira de literatura e parabenizar o seminário saberes dos cocais por esse momento tão importante aqui de discussão uma discussão muito prazerosa e ao mesmo tempo necessária inicialmente eu diria que nós temos muito a fazer eu garanto a você que o trabalho não falta na educação nesse momento de pandemia nem pós pandemia mas eu acredito na formação continuada dos colegas nesse momento nós estamos ofertando aqui em Caxias um trabalho de formação continuada em rede para todos os nossos colegas professores tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental ofertando também informação na área tecnológica para que esse professor tenha mais acesso saiba realmente acessar o que ele mais precisa estamos fazendo isso mas ainda há muito a se fazer acredito que as políticas públicas elas tem que virem nesse momento para os municípios nós estamos aqui esperançosos de que as políticas públicas venham para o município para os estados para que a gente possa fazer com que de fato a educação aconteça o ensino aconteça e só vai acontecer se realmente vier esses recursos que a gente tanto precisa julimar o município a arrecadação dos nossos municípios é muito baixa é muito pequena nós não temos como salvar, guardar e nem suprir todas as necessidades dos nossos educadores dos nossos pais dos alunos então nós precisamos dessa possibilidade e essa possibilidade é através de políticas públicas de governo políticas públicas governamentais políticas públicas do governo federal do governo estadual claro que o governo municipal está fazendo a sua parte sem dúvida nenhuma os prefeitos fazem a sua parte mas é preciso que o recurso chegue então a gente com essa ideia que a gente finaliza dizendo que nós estamos aqui enquanto secretários para dar as possibilidades para os nossos professores acreditamos que cada um ao se dedicar naquilo que faz e ao fazer muito bem feito como vem fazendo mesmo nós vamos vencer essas sequelas nós vamos vencer essas dificuldades pelas quais nossos alunos estão passando e nós vamos vencer a Covid-19 tenho certeza disso primeiramente agradecer ao convite é sempre um prazer estar presente nas feiras municipais aqui no seminário Saberes do Calcais na pessoa da nossa secretária Ana Célia viu foi um prazer também Julimar sempre que possível estarei à disposição e dizer que em nosso município nós fizemos o Busca Ativa Federal e tornamos ele um Busca Ativa Municipal e inclusivo e passamos a tratar não só mais a matrícula só o ingresso desse aluno na rede mas também a continuidade e a permanência para que termos uma terminalidade desse ensino então nós estamos buscando diversas ações é necessário entendermos que o momento é de um olhar sensível nós temos aí um grande problema que é esse retorno gradual das aulas presenciais que devem estar acontecendo logo e que nós iremos estar aí dialogando com os professores e todos os profissionais da educação para que ele seja um recomeçar eu gosto muito de utilizar que agora é o tempo da educação ações as ações que vão ser para a melhoria do nosso processo educacional que estão aí praticamente que estagnados há dois anos estagnados não no cumprimento da tarefa docente mas das ações do acesso ao ensino das possibilidades das práticas educacionais que não chegaram ao público alvo como deveria chegar que são os nossos alunos e dizer a todos que nós não podemos fazer o impossível mas o tudo que é permitido dentro das nossas logísticas nós estamos fazendo para que as coisas aconteçam da melhor forma possível então queria agradecer a todos e nos colocar sempre à disposição bem nós agradecemos desde já a professora mestra Ana Célia Damasceno secretária municipal de educação ciência e tecnologias de Caxias e também a professora mestra e secretária municipal de educação de aldeias altas Marlete de Almeida Aguiar e o seminário Saberes dos Cocais continua e e e e e e e e